Nossa, eu me lembro disso, sério? É sério que tem isso aqui ainda? É, isso pegou seus olhos, né? Moço, atenção, sim. Eu menciono que isso não tava funcionando. Bem, eu tava pensando, talvez se a gente recolocar algumas partes, seja possível que isso funcione novamente. Hum, agora que você mencionou, se essa coisa funcionar de novo, talvez a gente seja capaz de processar gemas de alto grau de pureza. Bem, se a gente conseguir incorporar a técnica na sua visão e deixar mais portátil, vai ser um ótimo passo pra nós. Hum, hum. É, não posso dizer que uma boa gema vem, como fala, vai vir bem a calhar, né? A gente pode ficar mais forte. Então, posso dizer, vamos, vamos pra esse. É, concordo. Dada a oportunidade, seria bom investir o nosso tempo nisso. Vamos? Hum, hum. Bem, eu não vi nada imediatamente errado com isso. Assim, olhando pra o de fora. A gente pode começar a... Dar uma mexida em algumas partes internas. Hum. Talvez o regulador de calor esteja com mau funcionamento. Ah, e é o que aumenta a pureza da gema. Hum. Desde o ponto. Mas vamos dar uma olhadinha. Hum. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem. Vamos aí a mais um episódio de Xenoblade Chronicles 3, Future Hidden, a DLC. E nesse episódio, parece que o Matthew vai ter uma pista. Uma possível pista do desaparecimento da Nael. Só que essa pista vai nos levar a muitas explicações, muitas respostas. E algo não muito legal. Mais trágico do que legal. Mas antes de nada, vamos ao nosso pequeno hito padrão. Pega uma aí de rica, escuchamos, amigos, e bora se divertir. Mas antes, deixa a cricão em cacá de coração. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve. Bora lá. O que é que nós vamos dar? O que é que nós vamos dar? Vamos conseguir. Com certeza vamos conseguir. Aliás, eu tô passeando aqui, mas na verdade era pra eu estar descansando, né? Deixa eu pegar isso daqui aqui, isso daqui aqui. E pronto. Vamos descansar. É que aquilo acabou atraindo os meus olhos. Minha atenção. O meu ser. Oh, vou pegar uma cenoura, tá? Obrigado. Eu tenho algum ponto bônus pra upar, gente? Tenho... Todo mundo level 30, 31, por aí. Essas piscas só continuam atingir mais rápido. Vamos darmos a nossa mente e corpo a resta aqui. Tudo certinho, bem, vou conversar com o Dylan, eu quero perguntar como que os cidadãos da cidade estão indo, bem, planejo alguma coisa para vocês, eu acho que eu vou visitar o centro de comando, eu quero ver o que o Chuck, e eu não sei, o que será que eu devo fazer, bem, se você estiver entediado pode vir comigo, eu preciso pegar algumas coisas no mercado, tá bom, ok, beleza, cada um no seu caminhozinho, fazendo suas coisinhas, sendo felizinho, certo, então você não viu Nael, desculpe Matthew, já está difícil o suficiente, tipo, para nós seis escaparem, mas não foi só nosso grupo, eu vi que o grupo do Naomi também, é uma chance, ela estava com eles, parece que Caleb tentou para eles, mas não foram capazes de ouvir, eu acho que estão indo para aqueles Fornes, mas ele disse que estava muito longe para conseguir ver direito, é Nael, né, ela vai estar bem sim, ela é como você, muito durona, pelo menos o seu é bem comportado, está com inveja, que surpresa, não é o que eu quis dizer, né, nada sobre isso é fácil, essa estranha distância entre nós, essa estranha distância entre nós, eu acho que as coisas estão indo bem nesse jeito, é sério? Sobre como lidar com as coisas no momento, bem, pelo menos é como eu acho, você era independente na sua idade mais jovem, né, Sim, eu tinha um vovô para me levar para um lugar, mas eu acho que era eu mesmo, sim, a maneira como ela pensa, é muito diferente de você, o caminho que vocês caminham é familiar, não? Tente falar com ela de novo, mas seja você, na verdade, talvez seja ela que vai vir atrás de você, A turma da busca voltou, é, os dois são filhos deles, você não encontrou nenhuma pessoa? Tem claros sinais de combate, mas, como eu te informei, não consegui confirmar nenhum sobrevivente, não tinha cascas também, então, eu acho que são monstros, mesmo assim, não podemos ver todo o grupo sem mentir, a unidade do Gai, De qualquer maneira, a gente trouxe de volta tudo o que a gente conseguiu encontrar, a maioria dos objetos pertencem à unidade, mas, tem umas coisas estranhas no meio, de acordo com o Caron, tem coisas que pertencem a refugiados da cidade, o bracelete, o bracelete dela, Oi, onde você encontrou isso? Isso pertence a não, me diga, como eu disse, é a localização do pedido de socorro, na verdade, é melhor não estar mentindo, não, sim, não estou mentindo, estava com tudo, debaixo da árvore, não, 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 essa é a Nael, ela é parente de vocês, ela é minha irmã mais nova, estou procurando para ela por tanto tempo, certo, de onde veio essa transmissão de emergência? de acordo com o time de pesquisa, em algum lugar do Lago Reco, oi, pode parar aí, você realmente não está planejando ir lá sozinho, né? sim, esse é o problema meu, vocês não precisam ir, eu posso ver por eu mesmo, muito distante daqui do Lago, é melhor você levar um tipo de escolta, recomendo fortemente, vocês não entendem, eu finalmente tenho uma pista, em que atacou a busca, ainda está lá, é mais uma razão para ir lá, e resgatá-la, e resgatá-la, ok, mantém suas shorts, calma, ninguém está falando que você não vai, segura aí, ninguém está falando que você não vai, nós estamos planejando ir para lá também, todo um grupo de busca simplesmente desapareceu, isso não é uma questão qualquer, desculpe, desculpe, eu não quis, explorar com vocês, tranquilo, nós não temos, muito tempo é claro, então acho que é hora de usar, o, 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 dê uma olhadinha ali, hum, um eterslide é tipo, um método de conveniência, que usa o fluxo de éter para propulsão, hum, pode pensar isso como, como fala, como se você deslizasse ao longo de uma corda feita de éter, usando isso, vai nos deixar mais próximas do lago, o professor e o Riku desenvolveram essa tecnologia juntos, incrível ou não? sim, é realmente impressionante, essa tecnologia é fascinante, se vocês estão tão curiosos sobre isso, vocês gostariam de me dar uma mão? absolutamente, hum, eu vou te dar os materiais necessários, que estrutura de cristal estranha, hum, que estrutura de cristal estranha, o eter neles foi transformado, devido aos efeitos da névoa negra, eu chamo eles de nevoa negra, e eu posso chamar eles de cristais negos, então a única forma, tipo, a única forma onde eles estão é nessa névoa, eles são bem raros, e são bem valiosos, a gente vai precisar construir, esses amplificadores, para projetar, as cordas, hum, certo, isso vai fazer para exposições, vamos começar a fabricar o equipamento, não posso esperar, esse é bonzinho, tipo, ele teve sorte, Peter Slade, hum, é um consulto, ui, hum, vai dar para a gente, tipo, vamos construir um, vamos usar, vamos, ui, caramba, que mão na roda, parece um negocinho, do Zinkling, do Splatoon, golzinho, do Zinkling, E o Zinkling, Raguimus, desolado, ó, desolação de Raguimus, O que é isso? Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah No Aaaaaah Vamo. Peguei esse daqui, obrigado. Ó, cês tudo tão com veneno. Eu sou o único que tô bom, por quê? Porque eu tô aqui, né? Vamo. 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 Aie! A penda de névoa selada. Ah, aí vamos. Ei, essas são melhores. Bem, não é nesse lago, acho que é lá a parte de baixo. Então, vamos indo. Cuidado, não vai sair de nós. Vá bem. Tchau. Tchau. Fica imaginando, quantos anos você passou desde o começo da aniquilação? Isso foi basicamente o que eu preguntei. Pronto. Vamos ver o negócio. Vamos ver o negócio. Nós estamos... Nós saímos daqui. Estamos indo pra cá. A gente vai ter que dar um jeito de vir ainda pra cá. Ou seja, tá um pouquinho longe ainda. Tem uma colônia ali. É, tem uma colônia no meio do canto. O que é isso? O que é isso? Esse emblema também é um inimigo, não sei porquê, mas tudo bem. Acho que se derrota todos, a gente conquista esse território. E aí vem a pergunta, será que a gente vai precisar... Eu acho que sim. Se não me engano, o que a gente tem que ir é a Lalili. Naqueles riozinhos que estão ali no fundo. Eu acho que a gente vai precisar de um inimigo, não sei porquê, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ganhar XP pra caramba. Vai, 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 vai. Ó, já tá com defesa diminuída, já tá pegando fogo, já tá com sangramento, então... Ok, já tá derretendo. Toma. Vamos tomar esse território. Vamos tomar esse território. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Ah, não tem nenhum inimigo. Estão prontos para o grande! Não tem mais dinheiro. O que? 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 Qualquer coisa? O que? 4. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 1. O que é isso? Você. Os outros dois ali, tranquilo. Que fiquem ali. Pronto, nossa, o outro tá lá fazendo a vigília dele, tá nem aí, acho que ele deve tá pensando, eu não, eu não vou ali não, eu hein. Eu vou lá. Eu poderia ter feito isso em uma mão. Ah, lá está. Eu vou lá. Eu vou lá. De quanto nós derrotamos 19 inimigos de 25. Estar o território. 21 de 25, faltam mais quatro. É lá embaixo. Oi gente, tudo bom? Tchau. 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 Ae, capturamos tudo. Ae, agora a gente pode passar pelo portão. Ae, agora a gente pode passar pelo portão. Tem algumas pegadas aqui. Tem alguns traços de refugiados também. Tem algo mais esquisito. Esquisito como. Tem pegadas ali, mas nada sugeriu que alguém... Ae, agora a gente pode passar pelo portão. 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 É um mundo de paz, que ninguém tem que morrer. Você acha que você pode fazer isso, não é? Você acha que você tem o que é preciso? Bem, eu não... Eu não estou me aguentando, me ouviu? Não podemos ter certeza que ela está morta. Mesmo nas pegadas. Os partidos de search partidos podem ser completamente não relacionados a isso. Na minha cabeça, eu estou aqui, sim. Except no meu coração. Eu odeio isso. Você odeia o quê? Esses morros que nós temos. Se a gente se transformasse em cascas da mesma forma que os soldados fazem. Mas não, sumimos sem traço, sem evidência, sem nada. Eu entendo, mas... Continua isso. Eu sei, eu sei. Vocês, rapazes, posso ajudá-los? A comida está bem, a comida está bem, vamos, sirva-se. Eu não estou deprimido ou nada. Eu sei o que você está querendo falar. Mas eu não estou deprimido ou algo assim. Hum, eu sei o que você está querendo falar. Nós temos um... pequeno shindig. Algo como um pequeno shindig para relações, hein? Hein? Você está realmente a essa ideia também, hein? Obrigado. Eu estou no mood de tinker. Então, temos XP para todo mundo. Pegamos... 32. Ah, isso funcionou um bom sujeito. E descanse. Finalmente. Eu não acho que vocês deveriam dizer, tipo, sobre sua irmã, o que aconteceu com ela. Eu não queria forçar você. Claro. Não, tudo bem. Beleza. Aconteceu no dia em que a cidade caiu. Não, tudo bem. Mobius. Nael! Grandad! Hum... Matheu. Grandad! Cuidado na ela, no futuro, está em suas mãos. Quando eu me dei por mim, eu estava com cortes e machucados. Então, A foi a única que me trazia a vida, encontrou enquanto estava viajando. Sorte. Nossa. Ah, eu sei esse lugar. Entendo, é por isso. Não é só isso. É ele também. É ele também. Tipo, esse lugar, lá no jogo base, quando a gente vai falar com a Amy, ela mostra um pouco do passado do Annie. E aí, a gente vai até esse penhasco onde a cidade, tipo, só tem os restos da cidade. E lá, ela fala que era o lar do Annie e que tinha perdido uma pessoa importante. E esse turma, tecnicamente, é o filho do Annie com a Amy. Só que na vida anterior, antes dele se tornarem Mobius. Agora, dá pra entender. Tipo, aquela paisagem, ele falou que era uma cidade. Ou seja, era a primeira cidade de onde ele veio. Eu vou quebrar o pescoço dele com as minhas próprias mãos. Eu juro. Você não mudou muito para os meus olhos. Você tá dizendo que gostou? Você tá dizendo que gostou? Você tá dizendo que gostou? Ninguém precisa, tipo, você não precisa falar isso na minha cara. Então, por que parece assim? Logos era uma pessoa masculina. E Numa, uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. E OTTOS era um jeito de ser se waar em algum lugar entre eles. A trinidade dos processos. Você tem... Pneuma. Malus. E... O... Ontos. Então, tipo, lá no experimento voltando, recobrando. É... As três IAs que protegiam o Crystal core principal. Elas eram Pneuma. Malus Ontus E aí quando ocorreu o experimento Pneuma e Malus foram pro mundo Do Zenoblade 2 E aí a Pneuma virou Amitra Que depois o incidente de Thorna Acabou se reprimindo E virando Pyra E o Malus ficou Como fala, derrotado E depois um tanto quanto Como fala Fez em algum lugar E a gente não sabia O Ontus Que o Ontus tecnicamente seria o Alvin No primeiro jogo Então tecnicamente A Parece que é uma parte Do Do Ontus Então assim Na Trindade Como o Rex falou O Logos Que vira o Malus Ele seria a persona Masculina A Pneuma Seria a persona Feminina E O Ontus Seria uma coisa Entre os dois Então você tem A A E o Alves Será? Ou Apenas o Alves É o Alves Muda Então acho que isso Isso acho que a gente vai descobrir Ainda Mas tipo Se eles se separaram Ou se ele trocou De aparência Vamos Hum Eu sei Mas você sabe Então sobre você e Alfa O que aconteceu? Como vocês se separaram? Hum Então provavelmente O Alves Fez a mesma coisa Que o Klaus Porque o Klaus No experimento Ele acabou Se separando A parte boa A parte ruim A parte boa Se manteve Como arquiteto E a parte ruim Metade dele Foi para Para o mundo Tudo um E virou Zanza Não foi previsto Aquele Möbius Aquele tipo de poder Para minha fortuna Acabou me abalando As cadeias de Ontos Como você sabe Isso deve ser evidente a você Shulk Mas a origem É baseada No core de Ontos Então a Orange Que as rainhas criaram É baseada no Crystal core Faz sentido Eu ouvi disso Que do Melia Um presente da Um presente da Alves Que ela falou Ó Aí agora Aí a gente consegue ver O roxinho Que era Logos Que virou Malus O verdinho Apneumo Que virou Mithra e Pyra E o vermelhinho Que é o Alves Parece que agora Ele meio que se duplicou Então acho que um chama Alpha agora E o E a outra chama A Os outros Logos e Numa Vocês dois Presente Ontos era apenas Uma máquina Meu original Ele foi formado Por Klaus Então assim Ontos foi feito Para não ter Como fala Para não ter Meio que uma Personalidade Ou uma aparência Então Sem Numa E Logos Ele era simplesmente Uma máquina Sem absolutamente Nada Então A personalidade Do Alves E A Seria feita Pelo arquiteto Tecnicamente Carregando Carregando Os arrependimentos Dele Que nasceram Deste mundo Assim Ele foi capaz De ajudar vocês Mas ele não existe mais O eu Que restou É apenas uma máquina Uma máquina Que não sabe simpatia É por isso Que ele tomou passos Para apagar Esse mundo Então No começo Que a gente Está vendo O Alves Basicamente Ele Por algum motivo Ainda Arrancou a parte Boa Dele Que Foi construída Pelo arquiteto E se transformou Na A E a parte Normal dele Aquela que não tem Sentimentos nenhum É extremamente Lógica E por algum motivo Quer Apagar com tudo Talvez para recomeçar Do zero Para criar um novo futuro No lugar dele Apagar o passado E o barulho Presente Suas vidas Pareçam redundantes Apenas uma nova vida Com as pessoas da cidade Devem ser preservadas Ontos Plocamol Alfa E seria o governante Do novo mundo Enquanto apagassem O mundo antigo Mas a interferência Do Ener Causou algo Sim De qualquer maneira Eu fui capaz De me separar De Alfa E as memórias De viajar com você São Colocações fracas E elas acabaram Me compondo Você pode me chamar De sua consciência Então Aqui é o que Essa consciência Ou o que Está dizendo Então Essa consciência Que você disse Não tem nenhuma vida Que mereça Ser deixada Ou alguma Que seja Melhor Salva Do que outra Ou seja De algum modo Ele falou assim Ah Para mim Só a vida Que começou agora Na cidade Está livre Então Ele quer apagar Todo Acho que ele vai Quer apagar Todos os dois mundos Juntar num só E Começar só Com o pessoal Da cidade E apagando tudo Tipo Como se fosse Um reboot Total De tudo Era isso que ele queria Só que ela conseguiu Se separar dele Com essas poucas memórias Que ela viajou Junto com Tipo Essa conexão Que ela teve Com o Shulk Que viajou Junto com ele No primeiro Eu suspeito Que se Logos E Pneuma Também Estivessem aqui Agora Eles iam dizer A mesma coisa Porque andar Junto com o garoto Você tem uma boa razão Alpha Comandando uma forma De poder Ele precisa De um corpo Sim Exatamente Como Zanza Que veio em você E as irmã Que legal Que foi isso? Essa venda Passe pela lenda Que foi isso? Não é nada legal Pode ter certeza Eu vim para te encontrar Venha É hora de ir Eita Eita Preula Eu acho que Depois de toda Explicação Assim Das peças Que eu fui juntando Eu não preciso Já dizer muita coisa Que o jogo Ele explicou Bastante coisa Não muito Ainda Falta uns trechinhos Para o jogo Terminar de explicar Mas Já foi bastante Para a gente começar A ter uma visão geral Do que está acontecendo E alguma coisa Muito errada Aconteceu Com a Nael E a gente vai precisar Saber Mas isso vai ficar No próximo episódio Eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa aquele joinha Que é só clicar Coloca o comentário Falando o que você achou Compete o direto Com os amigos Que é muito importante E se você não for inscrito No canal Já aproveita Se inscreve E ativa o sininho Para receber notificações Nos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo